Senhor, Senhor, eu não te largo e não te deixo, eu quero agora, agora ser batizado. Canal A Plenitude do Louvor Jesus, quando sentiu que o tempo era chegado, a João se dirigiu para também ser batizado. Jesus, Filho do Deus vivo, sem nunca ter pecado, esperava um avivamento. Rio Jordão, Rio abençoado, em suas águas claras, eu quero ser passado. Tu és o rio que alegra o contrito amargurado, tu és o rio que salva o perdido. Senhor, eu me humilho, aos teus pés estou curvado, perdoa os meus pecados, eu quero ser batizado. Senhor, eu estou chorando, quero ser batizado. Não largo e não te deixo, quero agora ser lavado, Senhor, eu estou chorando, quero ser batizado. No Espírito Santo, por Cristo enviado, por Cristo enviado, és o selo da promessa, o consolador amado. Senhor, eu me humilho, aos teus pés estou curvado, Senhor, eu estou chorando, quero ser batizado. Não te largo e não te deixo, quero agora ser lavado, Senhor, eu estou chorando, quero ser batizado. Jesus está presente, não vês ao teu lado, é o Espírito Santo que está sendo batizado. Fala em línguas e glorificas pelas águas, és passado, isto é um avivamento, não é coisa do passado. Fala em línguas e glorificas pelas águas, és passado, isto é um avivamento, não é coisa do passado. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma